Não desce, não pode noar Nesse novo jogo eu vou apostar Bate forte o meu coração Na adolescência eu tenho certeza Que vou conquistar seu amor Na escola eu te vi Ao trocarmos um olhar Logo me apaixonei Lembrei do antigo namorado Mas não quero ser mais Magoada por ninguém O que fazer? Já tomei uma decisão É com ele que eu vou brincar Eu vou conquistar seu coração Com a força desse amor Eu vou conquistar seu coração Lá, 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 lá Nesse novo jogo eu vou apostar Bate forte o meu coração Na adolescência eu tenho certeza Que vou conquistar seu amor